Fala molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza molecada, vamos lá então molecada Hoje nós vamos ter o desafio, qual é o carro da polícia que mais corre, eu era louco para fazer isso cara, eu só não fazia porque a polícia não deixava pegar o carro deles, era uma confusão lascada, agradeceu o Gabriel e o Luiz que me ajudaram nesse vídeo tá bom, molecada, manda suas perguntas aí ó, tem alguma dúvida do GTA, tem alguma curiosidade, manda aí que eu vou responder tudo tá bom, da sua vida pessoal, o que você quiser tá, só mandar aí Que eu vou responder para vocês tá bom, deixa seu like, ajude molecada, eu quero chegar a 10 mil inscritos, é eu sou doido mesmo, ferre, então ajuda aí no like, compartilha, deixa os comentários aí, dá uma força aí tá bom, seja membro, clica aí ó, seja membro, ajuda aí o canal tá bom, agora nós vamos com força para cima de todo mundo aí, Tony aí Então vamos lá, hoje tem live da zoeira hein, hoje tem a live topzera aqui ó, hoje tem live aí para nós hein, molecada, traje do comando tá na descrição aí tá bom, você quer fazer um traje desse aqui? Então tá na descrição aí, não precisa de crachá, molecada, é que o meu amigo Wi-Fi me deu esse crachá, tá bom? E existem pessoas boas sim que pegam a conta da gente, mas tem que ter muita confiança, saber para quem que vocês vão entregar a conta, tá? Então, mas existem pessoas boas sim, não pode generalizar, o Wi-Fi mesmo pegou minha conta, colocou o crachá e me devolveu, tá bom? Então, obrigado Wi-Fi, valeu mesmo, existem muitas pessoas que nem ele, boas sim Então não precisa crachá, molecada, é só o traje, é basicamente isso aí que vocês estão vendo ó, o tênis, a calça meia preta na canela e tal, tá na descrição aí, tá bom? É, molecada, entre para a comunidade FB e DEIC, a comunidade, o comando que mais cresce no GTA, gente, entra aí cara, vocês vão ficar de fora aí, tá bom? Então tá bom, já falei pra caramba, agora vamos lá ler as cartinhas dos inscritos e de quem acompanha o canal, os caras sempre me escrevem, eu vou responder, deixa comigo, eu tenho paciência, deixa comigo, vamos lá pro escritório que eu vou ler Oferecimento corote, venha pra minha live e paga um corote Bem, vamos lá, vamos ler a cartinha aqui dos inscritos, deixa eu ver, aqui É, FBI, posso par sua conta? Pode, pode Lazarento, eu vou te dar uma conta de luz e uma conta de água aqui em casa, você upa elas pra mim, tá bom? Depois vocês me dão ela upada, apagada, tudo paga direitinho, pagada é foda, tá bom, foda-se, paga você vagabundo Você não quer upar minha conta? Opa, minha conta de luz e de água Vamos ler outra cartinha aqui, peraí FBI, minha namorada falou que eu podia jogar hoje a noite inteira, que ela ia dormir cedo O que eu faço? Ah filho, compra um chapéu amanhã Compra um chapéu, põe na cabeça, porque você vai ver duas pontinhas assim, dois chifrinhos Então pra ninguém ver seu chifre, cara, compra um chapéu, um boné, põe E vai pra rua, porque Ela mandou você jogar E porque ela vai dormir cedo? Mentira, rapaz, mentira Eu já vi mulher aí tacando panela, garfo, faca, tudo aí pra sair do videogame e a sua deixa você jogar Hummm Você é um jogador boi Sabe o que é jogador boi? Aquele que joga e faz Hummm Jogador boi, cara Deixa eu ler, deixa eu ler, cara Vamos ler outra cartinha aqui FBI, perdi o emprego Meu carro furou o pneu e acabou minha plus O que eu faço? Cara, olha só, o cara perdeu o emprego O carro dele furou o pneu e ainda acabou a plus dele Meu Deus, cara Isso aqui é GTA, cara, que eu respondo, cara Isso aqui não é aquele programa que ela fala que eu te escuto, não, cara Da igreja, cara O que eu vou fazer, cara? Vai pra Macumba Vai se benzer, moleque O bagulho tá bravo aí, cara Vai pra Macumba lá, vai se benzer, sabe? Vai pro mar, toma um banho de mar Dá seu jeito aí, cara Pega uma ruda Vamos lá Deixa eu ler a outra aqui FBI, se eu pegar a Muamba, posso vender a Muamba? Não, fica com ela Guarda pra você pro resto da vida Lazarento Se você pegou a Muamba Se você pegou a Muamba, lógico que você tem que vender a Muamba, né? Desgramado Ou então você fica aí, deixa ela virar a borboleta Ela vai sair do casulo, vira uma borboleta e vira um monte de dinheiro pra você E é bem que minha mãe falou pra não assistir esse canal Bora lá pro vídeo Roda aí, vai Vamos ver qual é o carro mais rápido da polícia Molecada, se inscreva Compartilha o vídeo Ajuda a gente a chegar a 10k Fui Ajuda a gente a chegar a 10k 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.